Você vai ver agora imagens impressionantes de um atropelamento, ou não, dois. Um ciclista é atingido por um carro num cruzamento e dois minutos depois é atropelado por outro carro. Bom, o acidente aconteceu na frente de um restaurante. Muitos clientes viram. Aqueles que foram socorrer o ciclista, reparem, escaparam por pouco de também se tornarem vítimas. Nem quem presenciou a cena conseguiu acreditar. Foi, assim, surreal isso que eu vi. Foi surreal, cara. Ninguém nem queria olhar a imagem. Eu senti muito medo naquele dia. O relógio da câmera de segurança na calçada do restaurante mostra que são 6h42, já está escuro. Um ciclista surge no cruzamento ao mesmo tempo que aparece uma caminhonete. O choque é inevitável. A caminhonete atinge a parte da frente da bicicleta. O ciclista cai. Assim que acontece o acidente, um homem de camiseta branca corre para socorrer a vítima. Deu o primeiro impacto, eu ouvi. Eu estava na calçada do lado de lá, vim aqui para tentar ligar para o bombeiro. Cairo é uma das pessoas que ajudam o ciclista. No canto inferior do vídeo, um homem de vermelho observa a distância. Ele percebe que um carro se aproxima e faz sinal para que o motorista reduza. Outro homem de branco, mais adiante, repete o gesto. Mas o carro está em alta velocidade, freia e não consegue parar. Dois minutos depois do primeiro atropelamento, o carro passa por cima do ciclista. O que se segue é o desespero de quem viu tudo. O motorista sai, põe as mãos na cabeça. O ciclista está embaixo do carro dele. Nós tínhamos acabado de chegar para jantar e tinha sentado há poucos minutos. Aí, nesse local que nós estamos aqui, foi quando eu vi a bicicleta passando e só vi a colisão. Silvano é o primeiro homem a socorrer o ciclista. Eu saí correndo para ver, né? Cheguei lá ele gemendo muito de dor, né? O senhor da caminhonete voltou, perguntou se a gente já tinha pedido socorro, né? Eu olhei para o lado e já estava vindo o outro segundo carro. Então, eu só dei o tempo de eu pular para trás. O pessoal se afastou, quase que nós é pego pela pista seguinte, né? Ninguém nem queria olhar a imagem. Achou que ele tinha sido desmagado. Então, dali, eu ouvi alguém gritando. Falei assim, não, não passou em cima da cabeça dele, vamos tirar o carro. Os primeiros socorros foram prestados ali mesmo, pelo corpo de bombeiros. A cena, né? Foi bastante impactante. Mas quando a gente atendeu e a forma que ele estava tão responsivo e com tão poucas lesões devido à gravidade do acidente, é que a gente ficou surpreso. A notícia do acidente chegou na casa da família do ciclista. Eu estava fazendo janta. Aí ele saiu e demorou para voltar um pouco. Aí logo apareceu uma amiga nossa que disse que o carro tinha matado ele. Mas José Luiz Moraes, de 44 anos, sobreviveu aos dois atropelamentos. Um, dois minutos depois do outro. O José Luiz é pedreiro. Mora em Pontes e Lacerda. Cidade no interior de Mato Grosso, com pouco mais de 45 mil habitantes. Acostumado a usar a bicicleta como meio de transporte, nunca imaginou viver uma história assim. Nem eu mesmo acreditei, né? Que eu escapei daquele jeito ali, o que aconteceu. Como quase pouca gente acreditou. Ele voltava da casa de um amigo. Estava vindo para a minha casa. E aí eu fui atravessar a rua, eu não vi carro nenhum. Fui atravessar a avenida, só senti a pancada. E depois eu não lembro mais de nada. O cruzamento onde José Luiz foi atropelado é muito parecido com esse aqui. Pouco movimentado. Muito improvável que uma bicicleta e um veículo se encontre em ao acaso, exatamente no mesmo ponto, na mesma fração de segundo. A chance disso acontecer é de uma em 50 mil. Para chegar a esse valor, levamos o vídeo a um perito. Não houve isolamento. Então, a gente tem aqui uma alta chance, uma alta probabilidade de ocorrer o segundo atropelamento, porque não foi isolada a via. Então, como ele permaneceu caído nela, a chance subiu bastante em relação à primeira ocorrência. Para José Luiz, não há cálculo matemático que explique o que aconteceu. Eu já estava no quarto, já tinha saído da UTI e vim para o quarto. Aí, tinha as enfermeiras cuidando do ferimento, limpando. Aí, deu ponto no meu pé, na minha testa. Aí, eu já lembro que eu estava acordado. Por mais incrível que pareça, ele não teve nada grave. Não quebrou nada. É admirável de ver o que aconteceu com ele e ele saiu só com ralados hematomas. O filho do José Luiz, que mora em outra cidade, tomou um susto com a notícia. Ele também não quis registrar queixa dos motoristas que o atropelaram. Inclusive, o motorista do Gol veio aqui em casa, me deu uma força, me ajudou, me deu um dinheiro, arrumou minha bicicleta. E sempre eu falo com ele, se eu precisar, ele falou que me ajuda o que eu precisar. Mesmo assim, a polícia vai investigar para saber se os motoristas estavam acima da velocidade permitida. Se caso os veículos estavam trafegando a mais de 50 quilômetros por hora, além do permitido na via, se trata de um caso de ação penal pública incondicionada. Depois de duas semanas do acidente, o pedreiro volta ao local onde foi atropelado. Algumas das pessoas que o ajudaram também. Nasceu de novo, na verdade. É desesperador o que a gente passou aqui, o que a gente viu. Mas graças a Deus ele está bem. É o que importa agora, né? A Tatiane é mulher do Silvano e uma das pessoas que estavam ajudando o ciclista depois do primeiro atropelamento. Ela deixou o filho de oito anos na calçada. O garoto viu tudo e se emociona ao lembrar. E foi muito desesperador. E só foi o que eu lembro. E hoje eu estou muito feliz de ver ele. Heitor manda um recado para os motoristas da cidade. Só para eles tomarem cuidado. O José Luiz já sabe o que fazer quando estiver de novo circulando de bicicleta pelas ruas de Pontes e Lacerda. Na hora de atravessar eu vou parar primeiro e olhar, né? Esperar. Só tomar cuidado, né? Vai acontecer de novo.